Com a amizade e carinho, com a amizade e carinho Quem não gosta que me aponte, aqui vem o canarinho Que veio do mar ao monte, cantar a moda e domino Aqui no São João da Ponte, e neste lindo horizonte A ver lá que só caminha, nada tem que ser a ponte Escorreita e jeitosinha, das terras de Vila do Conde Dá palmas para a Martinha Vamos! Vai a primeira quadrinha, vai a primeira quadrinha Ejeito de saudação a todos, muito boa noite Ejeito de saudação, quero-vos cumprimentar Como uma da educação No meio desta desgarrada Que é como uma da tradição E quero ver os braços lá em cima Como viva ao São João Assim mesmo, pois então Assim mesmo, pois então De estar aqui estou feliz E de cantar com alguns do canário De estar aqui estou feliz Que rico é o nosso São João É a Martinha quem vos diz Que és a lua e ao São João Que temos no nosso país É gente de Braga que diz É gente de Braga que diz E eu também erro o punho E a gente fica feliz Quando vem o mês de junho Santo António e São Pedro Segundo o rezo da tradição Um notar doutro ao cedo Que tem em federação Mas o do meio é o maior Eu gosto do São João Eu vou-vos dizer porquê Olha e não peço socorro Pelas festas de São João Quando há festa eu até corro Porque vem sempre esta Martinha Para me pegar no alho puro Se não desabafar eu morro Se não desabafar eu morro Ao que diz este Marta lindo Quero me dar o alho puro Só que eu que lavo não fico Lás-me o teu alho puro E seguras no meu peixinho Eu tenho um manjerico jeitoso Que eu tenho um manjerico jeitoso Acredita que é um arraso Que eu posso afiançar Acredita que é um arraso E se me das como o alho puro Fico magoada e faço caso E luto com o manjerico das pintas Até que parta o vaso Deve estar fora do prazo Olha aí eu percebo disso Ela diz que me das como o alho puro Ela diz que me dá covazo Já que passa do tontiço Tenho um manjerico coitadinho Rapado e todo o pospício Eu até estou desconfiado Que na vida te amorre meses O manjerico que eu não tenho Andeu por os a mão outros meses Agora está todo rapadinho É o manjerico dos chineses Hoje vais sofrer vezes Que comentar infeliz Eu tenho o manjerico mais frumoso Gente de todo o país Se por acaso não está bom Foi porque ele meteu o nariz Que aquilo é só de pôr a mão Há uns tempos é que era um luxo Mas olha pega no teu alho puro E vai levá-lo a um bruxo É que nem que eu regue dia e noite Nunca deixa de estar luxo Ela segura e eu puxo Oh, lá és pouco inteligente O alho puro não está luxo Ela arranca o vento por vente Que gostou da qualidade E quer o alho para a semente Já o pobre do manjerico E não o lixo lhe pôs a mão Deve-lhe ter dado o meu farrito Aquilo é uma estragação E está ainda mais tusquiado Com o cordeirinho do São João É capaz de ter razão És capaz de ter razão Julgava-te, meu amigo Mas tu insultas-me assim Julgava-te, meu amigo Já que falas mal do manjerico Escuta bem o que eu te digo Se eu pareço o cordeiro do esquiado O cordeiro também parece contigo Oh, tu lá que isso é um perigo Olha que eu tenho muita pinta Como é de Zuzu chapéu Tenho a minha cabeça limpa Mas ela aqui até tem pinta Olha, é uma mulher astuta É delicada quando quer Mas outras vezes é bruta Já que estás a insistir comigo Vou-te fazer uma gruta Aquela é que vai dar a gruta Olha aí para o meu divertido Já lhe vou armar a cascata Que ela nem vai poder dormir E vou-te pôr ali um bonequinho A entrar e a sair Já te vou a divertir Já te vou a divertir Que isto vai ao reentar Tu queres armar-me uma gruta Isto vai ao arrebenta Mas acredita, canário Que eu sou um pouco rabugenta E mesmo tendo a gruta aberta Não é qualquer o que entra E para se fazer uma cascata E para se fazer uma cascata E para não nos dar os trecos É preciso ter muito cuidado E traçar uns bons projetos E não basta só uma gruta É preciso um praia e trinta bonecos Eu tenho filhos e netos E andei-os a ensinar O corpo de uma mulher Para mim é espetacular Para fazer uma gruta E os bonecos colocarem Sais o apoio nas maminhas Que ela tem um bonito altar Depois desço mais para baixo Olha aí vai ser coisa valente Vou pôr um pastor a pescar E um rio de água corrente E no túnel que ela tem Que é um túnel valente Eu vou pôr um coboio a entrar E eu sair por trás O túnel a entrar para frente É uma coisa inteligente É uma coisa inteligente Tem razão carinho Mas se vai passar em água Deve de ser o riozinho Se fosses ainda mais inteligente Punhas lá a passar o barquinho Tu até falaste sem túnel Tu até falaste sem túnel Acredita que eu já noto E se eu usasse o teu corpo Acredita que eu já noto Apesar de estar a ficar velho Ainda tem mente de garoto Se tu fosses para a cascada Só se fosse para servir de esgoto Eu agora vou ser maroto E não quero confusões Sou limpo e assiado Em todas as ocasiões Um esgoto tem a cantaveira À beira de um parque de rios e suelhos Com respeito ao barquinho Com respeito ao barquinho Quem quiser que te explique Não posso pôr aí um barco Que se não me ia logo a pique Que ela tem ali uma fundura É verdade até me dá um chelique Onde se afundam até submarinos Como aquele do Titanic Aquilo só dava para a gente chique Aquilo só dava para a gente chique Vou fazer um comentário Claro, se me permitires Eu vou fazer um comentário Se é como o Titanic Era um navio extraordinário Eu acho que o Titanic É parecido com o canário E porquê? Eu vou explicar Acredita, não há miragem Ser um navio muito grande Há de ter alguma desfandagem Que tu ias ser como o Titanic Que afundou na primeira viagem Porque teve uma derrapagem Oh raça de Belzebú O pitame que foi ao fundo Foi de cabeça troco Porque bateu num iceberg Ainda mais frio do que tu Mas agora mudo de assunto Que eu sou de categoria Para mim não é sem João Sem falar de gastronomia Falou-se na febre e na sardinha Mas olha, há mais momentos Eu gosto dela a sardinha E que também leve pimentos Mas eu boto-lhe uns grelinhos Olha, que coisa sabida Uns grelhos sendo fresquinhos Até sabe melhor a comida Que é como o grande do do Martinho Que agora não se pagam ainda Vem outra já de seguida Vem outra já de seguida A cantar a desgarrada Que eu hoje já não me fico A cantar a desgarrada Acredita canarinho Que é isso eu já estou habituada Mas agora eu estou de dieta E já só como salada Diz que o grelo não paga o IVA Eu estou pronta para os tomates Então fica mais barato Comer coisas assim nessas partes Mas também eu estou mais servida Que não pagam IVA os tomates Que é bom que tu te fartes Olha aí não é coisa torta E ainda ficam-te mais baratos Se levares os da minha lorta Leva que o canário não se importa Queres tanto aí no bico fino Gosta daquele tomatinho Olha daquele que é mais fino Mas se levás os tomates Também tens que levar o pepino Olha aí que rico destino Olha aí que rico destino Isto até me dá alento Levo os tomates, levo o pepino Isto até me dá alento E eu vou por aí fora a sorrir A sorrir de contentamento Que os tomates dele são grandes E eu sou mulher de batimento Mas com respeito ao pepino Isto é para bater o menino Os tomates são tão grandes Quando o teu pepino é pequeno Tu canho sejas menino Olha a palavra que deste O pepino é pequeno Mas quando o tempo me desce Basta só umas pinguinhas Vais ver como eles já crescem O meu povo aqui de Braga Senhoras e companheiras Estamos a cantar nesta hora Umas cânticas brejeiras E para divertir nosso povo Nem faz falta dizer as leiras Só há coisas que eu não gosto É verdade, sempre disse isso Eu vejo a moça tão bonita Com um corpo tão relisso E um homem bota na mão Mais de metade é postiço Hás de ter muito a ver com isso Hás de ter muito a ver com isso Ouviste o raio do anormal Só diz maldades de mim Ouviste o raio do anormal A dizer que eu tenho tudo postiço Escutei, ó pessoal É uma mentira das grandes Que isto é tudo natural Mas nem te penses em aproxegar-te Que eu ligo-te que não Se há alguém que pode mexer Sou eu que passo aqui a mão E posso avanar a vontade Que não me caia nada já Que isto é produto nacional E o que é nacional é Manizela tem razão Também é assim que eu acho Mas o produto nacional Está tudo aí embaixo São senhoras e meninas Que alegrão neste terreiro Não o fazem como a Martinha Que meteu silicone no traseiro Aqui só gastaram umas notinhas Para ir ao cabeleireiro E diz que não lhe cai nada ao chão E não! Acreditai no que eu digo Que eu digo Meio em segredo Para ela não me dá castigo Meio quilo e cama maminha Que eu nisso sou entendido Mas quando tiro a setiaque tem Caio-lhe para baixo do impido Eu engolo e prossigo Eu engolo e prossigo Que eu sou uma mulher de fés Vê lá bem o que tu dizes Eu sou uma mulher de fés Diz que me cai tudo para o amigo Vê-lhes como ele é marres Também o que ele tem para ali Cai-lhe tudo em direção aos pés Só vira, olha aí para cima O material deste menino Não dá para ir lá com flautas Nem soprar, nem cantar o hino Aquilo só volta para cima Se este raio o fizer no pinto É como o abadado do sino E ele levanta de repente Nem pastilhas, nem bruxarias É quando ela se põe à frente Tenho umas pistadas postiças E olhai os olhos reluzentes Mas eu já vi naquelas caixinhas Para me enganar até os alentes E depois tenho as unhas pintadas Rei da pedra diamantes Para me fazer uma coceira Unhas são muito humilhantes Há dias fui para a cama com ela Ia para me divertir Quando começou a tirar o que tenho a mães Para aquilo antes de um homem dormir Quando eu olhei para o que ficou Eu desatei a fugir Mas eu posso-vos prevenir Mas eu posso-vos prevenir Para rir demais ainda cedo Se sorriem do que ele disse Para rir demais ainda cedo Diz que foi para a cama comigo Com esta Marta a sabendo Ou vou acabar-te a viestes na braga Contar o nosso cedo Diz que desatam a fugir Ai não, eu posso explicar Também me aconteceu algo Que a todos quero contar Quando eu retirei a roupa Naquela hora de trabalhar Deu-me vontade de fugir E mais vontade de chorar Ela está a brincar Porque eu armei 31 Que eu queria trabalhar Olhar e não ficar em jejum O modo estava ocupado E estava cheio o bracão Mas não foi que eu trabalhei por fazer Tivemos de lá cima para a serra Que no meu carro de trás Ela grita e ela berra Trabalhámos até de manhã Ali no monte da Falfirra E vós que nos estáis a rir Olhar e assim começa a dar Se sabeis do que eu falei É porque também vides para lá Boa noite, gente boa Vim isto a cantar Foi o gosto dos meus amigos E este ano aqui voltarem E já fui ali à capelinha Cuidar as malas e rezar Para dizer assim estas asneiras Para o São João nos perdoar E para a minha amiga partinha Cada aplauso de mãos no ar Na hora de terminar Na hora de terminar Canário és o senhor Mas às vezes estica-se a corda Canário és o senhor Não me vais levar para a Valperra Canarinho, por favor Mas no fim de nós cantarmos Encontrámo-nos no elevador Adeus, adeus, vou andando Vou seguindo o meu caminho Vou até a Vila do Cove Meu precioso cantinho Para todos quantos que há estão Fica um abraço e um beijinho E as palmas lá em cima só são Todos para o nosso cantarinho Força! Vou daqui com o seu ladinho Vou daqui com o seu ladinho Fizemos nossa função No fim eu dou-te um beijinho E até um aperto de mão As palmas que vós nos destes Nesta noite do São João Vou levar-vos para a Viana Guardadas no coração Para me lembrar do povo de Braga E desta linda ocasião Os amigos já cá estão Cada um caiba no goto Palmas para a Sara Cristina E também para o Peixoto Também para a Catarina E vou estes modos singelos Outras tantas para o Jorge Loureiro Que vem das terras de Marcelos E também para a Liliana Que tu estás como te entendes Palmas que é muito formosa E outras tantas para Pedro Mendes Obrigado por assistir E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho